Música Vamos falar hoje sobre o climatério, ou seja, pelo que vocês entendem, menopausa. O climatério, hoje, ele também é denominado de transição menopausal e pós-menopausa, mas ainda esse termo climatério é muito utilizado. O que ele significa? Ele significa o seguinte, tem três fases, uma um pouquinho antes da mulher menopausar e a outra é depois da menopausa. Seria a transição para a menopausa. E o que é menopausa? É quando a mulher fica sem menstruar por mais que 12 meses acima dos 40 anos. Isso se denomina ou se chama menopausa fisiológica. E antes dos 40 anos é menopausa precoce e não é muito infrequente, em nosso meio ela é comum. A pós-menopausa, ela tem duas fases. Uma mais chamada de precoce, seriam os primeiros 6, 7 anos, dependendo da idade da mulher. Por quê? A idade média, vamos dizer hoje, no Brasil, da mulher menopausar é em torno de 50 anos. Há uns 15 anos passados era 48 anos e meio. Hoje cresceu um pouco. Se nós pegarmos uma mulher que menopausou aos 40 anos, 41, é considerada fisiológica. Então, nós não podemos fazer uma consideração em relação ao tratamento hormonal igual uma mulher que entrou aos 50. Por quê? Vejam bem, se ela entrou aos 40 e ela vem no meu ambulatório com 45, ainda é uma mulher extremamente jovem. Uma vez que a idade hoje de sobrevida considerada aqui no Brasil para mulheres é 70 anos ou até mais um pouco. Então, é diferente de uma mulher, por exemplo, que menopausou aos 55 e chega para nós com 60. Então, as duas são situações diferentes em relação se ela deve ou não tomar a terapia hormonal, que é o estrogênio. A mulher pode começar a entrar na transição menopausal, ou seja, antes de ficar 12 meses sem menstruar, ela pode começar com alteração do ciclo, ele pode encurtar ou começar a desistir, ficar cada vez mais longo, 2 meses, 3 meses, ter os sintomas, o fogacho, ou seja, o calor que elas sentem e antes elas podem sentir o coração disparar um pouquinho. E depois desse calor, ele vai assim do peito para cima, pega o pescoço e o rosto das mulheres, o pescoço, elas sentem um calor imenso e ficam bem vermelhas, né? É o problema do robô. E em seguida, uma sudorese intensa, muito desagradável. Então, esses são chamados sintomas vasmotores e, aliás, é o que faz com que a mulher procure o ginecologista para tratar desse sintoma. E depois, a médio e longo prazo, surgem os problemas relacionados à falta do estrogênio, ou seja, vai ter secura de pele, a pele principalmente dos membros superiores dos braços, ela fica fininha e facilmente, quando qualquer batida que vocês dão na porta, na mesa, em qualquer local, forma uma ferida, depois faz uma casquinha. Por que disso? Porque a pele fica extremamente fina por falta do estrogênio. Ela fica, inclusive, o aspecto em muitas mulheres de pergaminho. E muitas, dependendo da idade, formam umas rodinhas, de torno de 2 centímetros, que é chamada de quimose vermelhinha. Por que disso? Porque os vasos ficam tão finos e a pele tão fina, eles rompem espontaneamente e formam essa chamada quimose. Quem faz a terapia hormonal evita esse tipo de problema, mantém a pele adequada, lubrificada e mais sadia. E tem os problemas também do osso, né? Vamos dizer assim, de cada 100 mulheres, em torno de 30 vão perder osso. E isso é ruim. Se ela tiver osteoporose, tiver uma tendência genética, ela pode vir ter fraturas de coluna ou fratura do colo do fêmur. Esse seria bem pior, porque a incidência de mortalidade para quem tem fratura do colo do fêmur é em torno de 30% no primeiro ano. Então, nós temos que evitar isso. Então, na realidade, eu diria o seguinte, quem que tem que tomar hormônio, né? Teoricamente, todas as mulheres que estão nesta fase inicial da menopausa, ou se chegarem alguns anos, 3, 4, 5 anos, dependendo da idade, depois da menopausa, todas elas teriam indicação, com ou sem os sintomas do calor. Porque muitas pessoas, médicos ou as próprias amigas, eu digo, ah, não, meu médico falou que é para tomar hormônio só quando tem os calores. Isso não é real. Na realidade, a terapia hormonal é preventiva. O que ela vai prevenir? O que eu acabei de falar, não só vai fazer com que os fogachos praticamente desapareçam, e esses calores impedem que a mulher tenha uma qualidade de sono boa, elas acordam várias vezes, e com isso chega durante o dia, você não dormiu, fica irritado, e a vida torna-se meio complicada, né? Vamos dizer assim, em termos meio populares, torna-se um inferno. Briga com o marido, com os filhos, e é muito ruim realmente. Então, tem que fazer terapia hormonal. E não tem nada melhor do que o estrogênio para acabar com os calores da mulher. E não só isso, ela vai prevenir, que nem eu falei para vocês, esse problema da pele, atrofia da pele, vai prevenir a perda do osso, nessas pacientes que têm tendência a perder, vai prevenir a atrofia chamada urogenital, ou seja, tanto da genitália da mulher, mucosa vaginal, a parte da vulva, como o aparelho urinário. Então, um pouco mais tardio, algumas mulheres, ou muitas mulheres, passam a ter perda urinária após a menopausa, por atrofia, por falta desse estrogênio. E muitas vezes são tratadas como infecção urinária, porque os sintomas praticamente são iguais, e o antibiótico não resolve, porque o problema é realmente hormonal. Fora isso, existe ainda o sistema nervoso central. Então, para o cérebro, o ideal, a terapia hormonal é ser precoce, quanto antes é melhor, porque o cérebro responde bem, bem no início da deficiência da função ovariana. Então, a menopausa, na realidade, voltando um pouco para trás, o que seria? Falência do ovário, ou seja, o ovário, ele perde os folículos que produzem um óvulo, o folículo, onde a mulher vai engravidar, e vai ter os seus fluxos menstruais, e quando esses folículos acabam, aí torna-se o que se chama de menopausa, faliu o ovário. E aí a mulher não produz o hormônio fundamental, que é o estrogênio. O cérebro, então, quanto mais precoce for, melhor a resposta. Hoje existem evidências em relação ao cérebro, a doença de Alzheimer, todo mundo conhece, uma situação muito desagradável, e mesmo o Parkinson, parece que quem faz terapia hormonal desde uma fase inicial, não digo que não vai ter, os trabalhos não mostram isso, mas mostram que vai ser menos agressivo, e ele vai ter mais tempo para aparecer, ou seja, ele demora mais tempo para aparecer. Em relação ao câncer de mama, que todo mundo tem medo, nós sempre falamos há 30 anos que o estrogênio não causa câncer de mama. A dúvida principal das pacientes sempre está relacionada com o câncer de mama, segundo, com sangramento. Então, não tem nenhum tratamento hormonal, nem o que nós chamamos de combinado contínuo, ou seja, tome estrogênio e progesterona sem parar o tempo todo. Nem o sequencial, onde se toma estrogênio o tempo todo e só há 14 dias de progesterona, tanto um como o outro vão sangrar. O combinado contínuo, geralmente demora, ele pode ficar anos sem sangrar, como pode sangrar um, dois meses depois. Só que o sangramento é bem menor. Então, não há, o médico não deve falar para paciente que esse esquema ou aquele com terapia hormonal, a paciente não vai sangrar. Vai. Ela vai sangrar. Não existe nada que possa falar para vocês que esse esquema ou com menos dose ou com mais dose um dia não sangra. E os sangramentos, na grande maioria, é por atrofia dessa parte interna do útero, que é chamada endométrio. Obviamente, quando vocês têm um sangramento, vocês têm que voltar para o médico, para ele avaliar. E é muito fácil essa avaliação, hoje em dia, através da ultrassonografia. Existe idade para se fazer a terapia hormonal? É assim, é aquilo que eu já falei no começo. Vai depender muito da idade em que as mulheres procuram. Se uma mulher nos procurar com uma idade de menopausa, ou seja, ela menopausou com mais de 8 anos, realmente ela não teria a indicação da terapia hormonal. Mas, cada caso é um caso. Nós temos paciente de 65, de 70, até mais de 70 anos, que chegam desesperada, com os calores muito intensos, não é? E que tem uma vida que é o inferno. Não consegue dormir, não consegue fazer nada, porque aquilo, esses sintomas, a deixam muito irritada. Aí, tem que avaliar. Desde que ela não tenha uma contraindicação absoluta, aí nós avaliamos e podemos estar tratando essa mulher por um tempo muito curto para melhorar a qualidade de vida, porque é muito desagrado esses calores. E não é infrequente mulheres com esta idade realmente terem os fogachos. E quando a mulher é mais jovem, quando tem menopausa menos do que 5 anos, ela chega jovem, é tranquilo. Então, quando que nós não damos estrogênio para as mulheres? Quando elas têm câncer de mama ou já tiveram, ou câncer do endométrio, que é um câncer não no estágio inicial, ou se ela tiver um sangramento genital que não sabemos a causa, ou se ela tem uma insuficiência hepática ou insuficiência renal grave, não controlada, ou hipertensão não controlada e o diabetes. Fora isso, aí temos que analisar cada caso e, em geral, não há o porquê não fazer a terapia estrogênica. Tem vários tipos de tratamento. No meu modo de ver, qual o problema da progesterona nas mulheres da pós-menopausa? Não que ela causa câncer, é que em torno de 30% delas, ou seja, de cada 130, vai aumentar a densidade da mama. E esse aumento da densidade da mama, ela dificulta, nos exames de mamografia posterior, no rastramento do câncer. Então, se eu aumentar a densidade dela e ela tiver microcalcificações, que pode ser um câncer muito inicial, eu posso não estar vendo. Então, este é o problema da progesterona. Agora, fora isso, ela até beneficia em muitas situações. Porém, no geral, nós somos obrigados, no ambulatório da nossa escola, como é difícil o controle de uma paciente, nem sempre ela pode conseguir consulta, por exemplo, há dois ou três meses. Então, para nossas pacientes de ambulatório, nós sempre fazemos o esquema seguro para aquelas que têm o útero, sempre com progesterona. Ou nós damos progesterona contínua ou sequencial, 14 dias no mês, ou a cada três meses ou quatro meses que ela faz, nós fazemos 14 dias de progesterona para dar uma segurança em relação ao útero. O câncer de útero de endométrio é extremamente raro, ocorre em torno de 2% e a paciente tem que ter uma tendência genética para que também ela tenha esse câncer. Então, ele não é tão raro assim. Então, nós podemos estar tratando essas pacientes muito tranquilamente e seguramente. Agora, a paciente tem que ter responsabilidade de seguir o caminho que o médico determina. Tomar a medicação em termos corretos, voltar nas consultas na época marcada e fazer os exames fundamentalmente a ultrassonografia e a mamografia anual, no mínimo, para aquelas que fazem terapia hormonal. Isso é importante para a segurança. Quem faz isso? Não vai ter câncer de mama, não vai ter câncer de útero em consequência da terapia hormonal. não vai ter câncer Obrigado.